Bom, Henrique, boa tarde. Iniciando a entrevista de apresentação do Estado Centenário, primeiras perguntas do Rafael Zanon, da Rádio Caxias. Como foi a chegada ao Caxias e o que já pode ser avaliado nas primeiras semanas no clube? Boa tarde a todos. Sobre a pergunta, a avaliação já foi a melhor de todas. Acho que me adaptei muito bem já esses primeiros dias. Já conhecia o Lacerda, conhecia alguns atletas que jogaram comigo, como o próprio Ivan, o João Oliveira que já conhecia também. Então a adaptação está sendo a melhor de todas e a primeira impressão também está sendo, sem dúvida, a melhor de todas e o elenco é bem qualificado, já deve ser pelas primeiras semanas. A comissão técnica já possui um pensamento de dupla de zagueiros ideal para o começo do gauchão. Como você espera conquistar um espaço no time titular? Eu acho que é trabalho. É cada um respeitando o companheiro, a sua posição. Eu acho que tudo vai jogar e vai depender muito da questão do trabalho, da performance. Enquanto a isso, sou muito tranquilo. Eu acho que o principal é respeitar quem vai jogar, quem não vai. Então isso vai ao natural durante o campeonato que as coisas irão acontecendo. Em que nível de condicionamento físico você chegou ao Caxias? O que ainda precisa ser aprimorado? Eu cheguei em um nível um pouco abaixo do que eles já estavam, porque eles até estavam na quarta semana de pré-temporada. E grana não vim de Covid, também me prejudicou bastante, ficou um tempo parado. Mas esses primeiros dedos já foram muito bons, pela parte física já ganhou bastante, sem questão da parte física. Já perdi um pouco de peso também, que estava um pouco mais atrapalhando, mas está sendo a melhor possível. E também o Samen, o meu jogador físico, já deu a perceber que é um cara que está me ajudando bastante. E logo, logo vou estar no nível dos que já estão aqui. Perguntas do Ivan Esgaraboto, da Bit.com.tv. Henrique, quais são as suas principais características? A minha principal característica, sem dúvida, é um dos meus pontos fortes, eu acho que é a bola parada. Sempre foi a minha característica de novo. É questão da força, bola aérea. Mas eu acho que uma das principais características da minha, sem dúvida, é a bola parada. Tanto como bater falta, pênalti, escangol, bola aérea, essas coisas, eu acho que é uma das minhas principais características. E eu sou um zagueiro que gosta de jogar. Sou um zagueiro que gosta de criar jogadas, de tentar achar passas entre linhas. Então, eu acho que uma das minhas características da minha é a minha parte técnica. O que te motivou a vir jogar no Caxias? Então, eu já tinha tido alguns contatos do Caxias comigo, umas duas, três vezes tempo atrás, daqui a pouco não dando certo. E era um dos outros lugares que eu já trabalhei com treinadores que já passaram aqui, com outros jogadores. Todo mundo sempre falou bem do clube, sempre foi um clube organizado, um clube que dá uma qualidade de trabalho boa. E agora surgiu de novo essa oportunidade e eu, sem dúvida, não pensei que às vezes vim para cá. Porque era uma vontade que eu tinha de jogar contra o Caxias. Perguntas do Eduardo Costa, do jornal Pioneer e da Rádio Gostia Serra. O Caxias tem feito boas campanhas no Galchão. Como é para te chegar numa equipe que tem essa responsabilidade e cobrança de repetir essas boas campanhas? É, eu venho acompanhando, o último Galchão eu até joguei, fizemos um dos jogos difíceis contra o Caxias. O Caxias até foi campeão no primeiro turno, agora não sendo campeão do Galchão, né? Mas eu vejo que sempre faz boas campanhas. A responsabilidade eu acho que vai ir, não só para mim, como é para todo mundo, né? Porque o Caxias é um dos maiores clubes do estado. Então, acho que a responsabilidade sempre vai ser muito grande para vestir essa camisa. Qual o teu principal objetivo no Caxias? Ah, o principal objetivo é, sem dúvida, ser conquistativo, né? Tanto o Galchão e também a Série D, né? Então, acho que é um sonho de todos, né? Mas acho que é passo a passo. O principal objetivo agora nosso no começo é o Galchão e vem a Copa do Brasil. Fazer também, passar por fácil é muito importante. Mas o principal objetivo mesmo é conquistativo, se não tem dúvida. Você chega somente com o contrato para o Galchão. Como foi esse acerto? Qual a tua perspectiva para o segundo semestre? Então, é uma questão fundada só pelo Galchão. Eu também achei que era bem viável para mim. Porque depende muito da minha performance, depois do segundo semestre. Então, a primeira ideia minha mesma é só pensar no Galchão. E depois o que for para acontecer, vai acontecer. Então, acho que é dentro disso. Perguntas do Osiris Aduan, do Portal da Bola. O setor defensivo é onde o Caxias mais apresentou reforços nessa temporada. O que você acredita que será fundamental para conseguir uma vaga no time titular? Ah, bom, eu já falei, acho que o Caxias sempre foi um clube que sempre nos campeonatos sempre teve uma defesa muito forte. Tanto é no último Galchão aí com o Laércio e o Thiago Salles, até com o Laércio. Hoje está no Santos, já foi um apertador muito pela questão defensiva do clube. Isso ajudou muito. E como já falei, a questão de quem vai jogar ou não depende muito da performance, do dia a dia, do trabalho. E sem dúvida o Laércio é muito capacitado para saber quem que ele achar melhor que irá jogar ou não. Acho que isso vai depender dos jogos e dos treinamentos que serão definidos. Além de zagueiro, você também atua em alguma outra posição que se sinta bem jogando? Ah, já joguei nas duas laterais já há muito tempo. Em tempo não, mas de base, já joguei lateral direito, joguei lateral esquerdo. Já joguei de primeiro volante, mas a maioria dos meus jogos que sempre que eu joguei sempre foi de zagueiro. Perguntas do William Mota, da Esporto Serra. O Laércio tem dito que te conhece e tem elogiado o teu trabalho. Você considera que essa confiança do treinador pode te motivar ainda mais para buscar uma vaga no time titular? Ah, sem dúvida. Eu acho que eu sempre falei isso quando você vem para um lugar onde você se sente bem, onde você sente confiança principalmente no treinador, para o Laércio até já me conhecer. Então, mas isso não quer dizer nada de se eu vou jogar ou não. Porque o que vai fazer eu jogar vai ser o meu trabalho, vai ser o meu dia a dia, a minha performance dentro de campo. E sim vai decidir se eu vou jogar ou não, mas com certeza a confiança já é muito maior. O cara se sente mais tranquilo, no modo de dizer. Mas o cara se sente com... a questão da confiança já aumenta por saber que o Laércio é um cara que me conhece, um cara que gosta do meu trabalho. Você já tem condições para atuar nos próximos amistosos e que em estágio físico você imagina estar para estreia no Galo Xana? Cara, eu acho que para esse próximo amistoso, acho que com uns 45 minutos conseguiria jogar tranquilo. Não vou dizer 90, talvez até conseguiria, mas eu acho que teria não. Sem dúvida a performance não seria a mesma. Até por eu estar agora acho que uns 10 dias, 12 dias de pré-temporada e vendo muito forte, como eu falei. Os que estão aqui já estão indo para a quarta semana, é muita diferença. Mas eu acho que eu consigo jogar 30, 45 minutos tranquilamente, porque a gente está numa evolução muito grande na descrição da parte física. Valeu Henrique, seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto